Música Oi pessoal, o AgroNosso hoje veio conhecer aqui a propriedade do seu José e a dona Landa. Eles plantam uva aqui e vamos saber um pouquinho da história deles e o manejo dele aqui com a plantação de uva dele. Seu José, quantos anos faz que o senhor planta uva aqui? 35 anos. Há 35 anos? 35. Dona Landa, a senhora também há 35 anos com ele? Sim, companheirismo. Que legal. A gente vai acompanhar aqui a agricultura familiar feita por eles aqui no plantio de uva. Vem com nós. Dona Landa, qual é o tipo dessa uva? Niágara. Niágara. Ah tá. Núbia. Quanto tempo para ela, do plantio até a colheita? Qual é o sistema que vocês usam aqui de plantar? Assim, a gente planta o cavalo, que é a uva braba. Esse é o cavalo. Esse aqui é verdadeiro, esse é o cavalo. Depois deixa formar um ano, daí faz um enxerto. Esse aqui já é um enxerto, ó. Aqui feito aqui, ó. Ah, esse é um enxerto. Olha aqui, aqui é o cavalo, olha aqui onde que está, ó. Ah. Ó, a enxertinha. Daí, um ano você faz só para formar, né? Depois do enxerto. E depois de um ano, daí você já começa a podar. Daí é duas vezes por ano. Julho e julho, comecinho de agosto, para sair para dezembro. E daí, fez a colheita em dezembro, já poda de novo. Há duas podas no ano. E quanto tempo dura esse cavalo que o senhor planta? Nós aqui, acho que já ficou, para real, até 12 anos. Mas tem produtor, assim que o cavalo, a uva dura até 30 anos. Até 30 anos? É, até 30 anos. Esse, especialmente de hoje, que a gente está vendo aqui, faz quanto tempo que tem ele? Acho que deve ter uns 6 anos. Esse, mas tem o mais velho ali. Tem o mais velho. Esse tem 6 anos, né? Esse aqui tem uns 6 anos e ali, nós vamos lá ver. É 6 anos mesmo. 6 anos. Ótimo. Aliágara. E aí, nós vamos lá ver. Seu José, o que o senhor usa aqui para combater praga na sua plantação de uva? A gente usa, na verdade eu estou usando dois tipos de veneno, que é cercobim, que ele combate traquinose e uídio, e também o rodomil para miúdio, que é uma doença que prejudica até o gaio, quando dá ela pega no gaio também. Então eu estou usando, só que a uva miagra, a uva miagra eu estou conseguindo tirar com quatro passadas, cinco, eu já estou tirando essa mesma aqui, só fiz três por varização e já está madurando. E não vou passar mais, porque agora não precisa mais, porque praticamente a uva está quase sem veneno de tudo. E aí Você vê que esse ano foi pouca chuva, E você vê a qualidade dos cachos de uva, né? Está lindo! Está lindo! Aqui o único que é comercializado aqui é a uva, banana, as outras coisas que produzem aqui, é tudo para o gasto, ou a sobra vai para algum vizinho, dou para algum... Certo, e aqui por baixo dos pés de uva, o que vocês plantam aí? O que que tem? É, não, agora aqui não é para não ter essas carreirinhas de feijão aí, só para o gasto mesmo. E esse mato aqui é, como é que é, o espinafre, ele é nativo aqui no chão. Ele é nativo? Ele é nativo e ele é muito bom, porque ele conserva a umidade. Ah, legal! Tem dia que você chega aqui duas horas da tarde, você vai andar aqui, tem orvai. Então ele... Essa é a nossa irrigação. É, a turma estão falando que é por isso que a uva está bonita, mas desse lado aí já não tem, né? Está bonito do mesmo jeito, né? É... Dona Alanda, é... O adubo aqui vocês usam o quê? A gente... A gente coloca essa serragem, né? É, aqueles gaio triturado que a prefeitura tritura na cidade, a gente usa aqui e... E o adubo químico é 25, 20. E põe calcário, né? Na terra, toda calcariada. O calcário é o primeiro que ele tira a acidez da terra, né? E daí o adubo... A terra sem acidez, o adubo faz efeito, né? Seu José, quem quiser comprar sua uva, como faz? É, tem que falar com a Amanda aqui, que é ela que põe aí na internet aí... E daí nós só põe e ajuda a entregar, aí faz a entrega. Para entrar em contato com você, Amanda? Nós estamos nas redes sociais, como no Instagram é... Arroba Feirinha José Loureiro.